Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Feliz ano novo pra você, feliz 2023. Que Deus abençoe grandemente e prospere teus sonhos e desejos do teu coração, meu cara. Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, preço excepcional pra você. Aqui no condomínio Condado de Capão. Então, meu cara, olha essa fachada que linda essa casa aqui, meu cara. Um jardim aqui na frente, uma varanda, quatro suítes, 290 metros de casa, mobiliada, espaço gourmet. Gente, ela tem um terraço lá na frente, mas sabe o que é o melhor dessa casa aqui? Que ela é na cara do gol. Falar em gol, nossa situação não foi muito bem, mas ainda bem que temos o Grêmio em 2023, né? Gente, deixa eu te mostrar. Tô atravessando a rua aqui e a casa é na frente do clube do lago do condomínio. Olha que bacana a vida que tem esse condomínio. É o que mais tem vida de todos os condomínios na praia. Mais da metade é morador, inverno e verão. Você tá na frente do lago aqui, meu cara, olha que top isso aqui. É um clube, é um resort. Aqui é um lago artificial, tem escorregador, tem guarda-vida. O pessoal toma banho de sol, é uma praia artificial. Ali atrás, as quadras poliesportivas, aqui do lado, o campinho de futebol. E a sua casa, onde é que tá? Onde é que tá? Na frente de toda essa infraestrutura. Tá na cara do gol. Tá uma localização muito privilegiada, meu cara. E agora eu quero te mostrar essa casa incrível que está à venda. Preço promocional, vamos dizer assim, pra você, de 2023 agora. Por apenas 2 milhões e 500 mil reais. Você leva essa casa, estuda imóvel, estuda carro e estuda prazo. Aqui então é a garagem, abrigo pra dois carros cobertos. Cabe mais dois aqui na frente, sem problema nenhum. Pedra-ferro, aqui umas dormentes. Aqui a gente tem já cadeira aqui, gente. Ó, pra você ficar aqui toda sintética de Junko Ratan. Todo fechadinho, ó. Pego aqui de vidro, ó. Olha que top. E agora eu quero dizer a primeira palavra de 2023. Seja bem-vindo à sua casa na praia de Capão da Canoa, meu cara. Acabei de entrar na casa. Aqui é a sala de estar dela. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Sofá de frente pra televisão aqui, gente. Ó, o televisor tá ali. Lareira, a lenha. Tá, inclusive, tem uma lenha lá. Estante toda sob medida em MDF. Pé direito alto com lustre. Todo rebaixado em G, só. Olha que legal esse mármore aqui, gente. Esse mármore é um pouco mais antigo. Mesmo assim, eu não sei o nome dele. Se você souber, me diz aí, tá bom? Aqui toda ela é papel de parede, gente. Ó, daqui até lá em cima. Eu faço toda a volta o papel de parede. A gente tem uma suíte terra aqui embaixo, que é a suíte do vovô. Nós vamos conhecer já, já. Aqui, meu cara, ó. À direita é o lavabo da casa. Dá uma olhada aí. Prontinho. Essa casa aqui, gente, na cara do gol, por R$2.500.000. Recebendo imóvel com prazo, tá com um excelente preço, hein, gente? Vale a pena vir conferir de perto um condomínio desse aqui, que tem vida o ano todo, meu cara. É demais, né? Aqui a sala de jantar, já te mostro. Sabe por quê? Porque aqui no meio do caminho tem a suíte do vovô. Ô, suíte da vovó. Ó, aqui então, gente, ó. É o banheiro da primeira suíte, aqui debaixo. Conta pra mim, você ganhou na Mega Sena? Se não ganhou, eu vou ter que trabalhar que nem eu, né? Ah, e aqui é um close, gente. Olha só a suíte do vovô com close. Olha só que top, né? Terra, bastante espaço. E aqui, então, está a cama do casal, né? Cabeceira também de MDF. Aqui, papel de parede. Deixa eu mostrar aqui, ó. Madeira, papel de parede. Você não está daltônico, essa lâmpada é amarela e aquela é branca, tá? Eu não sei por que está assim, mas não é a câmera. Todas as aberturas são de madeira, aqui na parte de baixo. Tem tela, então, mosqueteira ali também, tá bom? Tem o MDF aqui pra colocar o televisor. E essa, então, é a suíte do vovô, da vovó. Suíte terra, né? Vamos apelhar a suíte terra. Aqui, então, é a sala de jantar com lustro e uma mesa redonda pra não ter cantinho pra sogra e sogra vim. Tô brincando, né, gente? Sogra e sogra são mamãe, né? Ó, redondinha. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez lugares, gente. Olha só, aquelas que tu bota assim, ó, a carne no meio e roda a roleta. Quem pegar, pegou. Só sejam quem não pegou. Olha só, gente, aqui a cozinha, ela é bem espaçosa. Toda ela de granito aqui, gente, em cima e embaixo também. Balcão aqui, MDF, todo sob medida. Aqui a minha esquerda, gente, olha que top. Um fogão a lenha, porque aqui na praia também faz frio. Aqui na praia nós somos muito abençoados, porque no inverno faz frio e no verão faz muito calor. Então, tem dias, inclusive, aqui no inverno, que de manhã a temperatura tá em torno de cinco e à tarde ela chega perto dos vinte. Aí a saúde, né? Então, tem que se cuidar, gente. Ó, aqui então é uma churrasqueira. Ela é revestida com marrom imperador aqui. Você conhece, é caríssimo. Aqui tem uma churrasqueira diferente, gente, ó. Fisher Hunk. Olha só. É uma churrasqueira em cima e é um forno ao mesmo tempo embaixo. Olha que legal isso aqui. Tem uns espetos que você bota ali, coloca a brasa aqui, eu creio que é assim. E assa a carne aqui, tá bom? E aqui embaixo você pode usar ela como forno também, ó. Diferente. Essa eu não tinha visto ainda. Aqui é uma torre quente, forno e micro. Também toda a sua medida aqui. Aqui embaixo tem espaço pra você colocar o carvão. Aqui é a área de serviço, gente, ó. Completinha aqui, então, com armário, junker, a pia. Não tem máquina de lavar aqui, não tem, mas tem mais armários aqui. E tem uma decoração aqui, gente, ó, que a pessoa usa pra decorar as áreas de serviço. Quem tem uma dessa daí e usa uma vez por ano, comenta aqui. Já virou decoração ou lugar pra pendurar roupa, né? Ai, ai. Vamos conhecer a parte de cima agora? Vem cá comigo. Aqui é a escada de madeira, tá, gente? Com corrimão de aço inoxidável. E aqui tem um detalhe, gente, ó. Se você tem um baby, ó. Ele não passa aqui pra cá. E nem de lá pra cá. Ou também pode deixar aberto, se você não tem, sem problema nenhum. Deixa esperando os netinhos. Se você não tem, só esperar que em Deus você vai ter. Ó, aqui o pé direito alto, totalmente de vidro, ó. Bacana, né? E aqui as cortinas são automatizadas também, gente. Dessa parte de vidro. Quero ver se eu consigo te mostrar aqui. Quer ver? Olha só. Ali tem essas duas cortinas. Elas descem até o começo da escada ali. E elas são automatizadas. Lá também desce, tá? Aqui nós estamos virado pro leste, que é o sol da manhã, onde o sol nasce. Frente e leste, tá bom? E essa porta que eu deixei aberta aqui, a gente acessa um terraço. Maravilhoso, ó. E esse terraço, a gente tem a vista pro lago aqui, pro clube, pro campo de futebol. É lindo, né, gente? Um condomínio com vida, né? Sabe que os condomínios mais luxuosos, casas de 5 pra cima, 7, 8, 10, 15, 20 milhões, são onde menos tem vida. O pessoal, cada um tem a sua infraestrutura dentro da sua casa e não sai por nada. Gente, esse terraço aqui, ele dá de frente a principal suíte. Essa aqui, então, é a principal suíte. Uma cama de casal, cabeceira que é MDF, papel de parede, ar-condicionado já tá aqui, rebaixo em gesso com LED, espaço pra você colocar o televisor já tá aqui. Aqui, meu cara, tem um close também, muito top aqui, gente, ó. Dá uma olhada, ó. Muito espaço. Pra você guardar suas roupas aqui. Isso aqui fecha, ó. Tem uma porta aqui, gente, ó. Pode tá fechando todo ele aqui. E aqui, o banheiro, então, da suíte principal. Box de vidro, chuveiro é elétrico, mas pode se agar se você quiser. E agora eu quero te mostrar as outras duas suítes aqui de cima. Vamos sair pela porta de entrada. Não cheguei a comentar. Aqui, gente, tem um terraço só também, ó. Olha que espaço maravilhoso aqui. Você colocar uns vasos aqui, alguma coisa, fazer um home office com uma mesa pra lá também, se quiser, também dá. Desculpa. Olha só. Aqui, então, é a segunda suíte. Duas camas de solteiro, um guarda-roupa grande, três portas. Olha o detalhe do gesso rebaixado, ó. Tem uma sanca estilo meia lua. Parece o Roduque do Rio aqui do Street Fighter. Só quem é de 1990 vai entender, né? Ó. Aqui o banheiro, gente, ó, dessa segunda suíte. Olha que bacana o espelho, tem um nicho aqui. E agora eu quero te mostrar o quarto. Esse aqui, acho que era de uma menina, ó. Quero te mostrar o último dormitório aqui atrás, ó. Seja bem-vindo, então, ao último dormitório. Esse tá vazio, tá, gente? Aliás, eu não comentei o piso da casa. Ele é um porcelanato acetinado que imita o mármore travertino, tá? Também todo rebaixado em gesso. Tem detalhe de sanca aqui também. Uma janela gigante. Uma vista linda pra piscina do vizinho. Tô brincando. Não olha pra piscina do vizinho, tá? Ó, aqui todo ele rebaixado em gesso, tá, gente? Bastante espaço. Eu tô aqui no canto do quarto. Olha só. Esse aqui até, acho que é maior que o segundo ali. E aqui o banheiro, então, do terceiro dormitório, terceira suíte. Gente, essa casa tá com preço de 2 milhões e 500 mil reais. É um excelente preço, tá bom? Não é um preço ruim. Não é mesmo, tá? Hoje, essa quadra aqui, na frente do lago, é uma das quadras mais procuradas aí por todo mundo. E ela tá com excelente preço. Recebe imóvel, estuda parcelamento, estuda carro. E eu quero agora te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado de coração. Deus abençoe o seu dia, o seu ano inteiro, aliás. Bastante saúde, prosperidade, bastante paz, te dê pensamentos bons, tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço, seu amigo corretor. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.